Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Jokai. Bem, o vídeo de agora de hoje é um vídeo de anime da temporada passada, mas ao mesmo tempo que um apanhado geral do que o anime é, né? Falar um pouco sobre ele, uns comentários que eu tô tentando elaborar na minha cabeça faz algum tempo, que é o Overlord. No caso, eu vou focar na quarta temporada, mas bem pouco, porque eu não lembro direito... Não que eu não lembre a quarta temporada, mas eu quero fazer um panorama mais amplo e não falar da quarta em si, mas eu tô fazendo esse vídeo por causa da quarta temporada. Então é o seguinte, ó, antes de conversar, vamos ver o que é o Overlord, né? Vamos ver a dinâmica do anime. Então esse anime aqui começou lançado em três episódios lá em 2015, primeira temporada em 2015, um isekai clássico, por assim dizer, a fonte é uma light novel, né? E ele é pela Madhouse, ou era pela Madhouse, não tenho certeza se ainda é. Aí ele teve uma sequência, que é a segunda parte, lançado pouco depois, não, mais pouco depois não, em 2018, mais três episódios. E aqui já mudou? Não, continuou com a Madhouse. Aí teve alguns OVA, algumas coisas assim e tal, e teve uma sequência, Overlord 3. O que que Overlord 3 fez? Lançado em... Segunda metade do anime também em 2018, como se fosse dois cores, né? Um core, depois outra metade, outro core. Em janeiro a abril, e depois no fim do ano, de julho a outubro, que é october, october. Em 2008, aqui eu lembro que eram duas temporadas mais ou menos, né? Mixadas, né? Dá uma temporada inteira, na verdade, né? E tem uma nota um pouquinho mais alta a segunda parte da primeira parte, daí a segunda parte da terceira temporada tem uma nota equivalente. De acordo com o Animilist, né? A gente só tá vendo por curiosidade essas coisas, mas é importante ver também. E esta última temporada lançada em 2020... E dois. Acabando agora em três episódios. Compilando, então... Cerca de 48 episódios, mais ou menos, né? Uns 50 episódios até agora da obra. E essa última aqui tá mais bem conceituada do que a terceira e a primeira. Enfim, o que eu queria falar? Primeiramente, eu acho fenomenal a ideia de Overlord como isekai, porque ele é um isekai onde o protagonista não protagoniza. Em vários sentidos. Primeira coisa, o protagonista, ele tem o próprio personagem que ele tá dentro do personagem, que é o... Momonga, né? Momonga, entre aspas. Que é o Ainz. O Ainz, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa? Ele é o cara... Ainz, Ainz, alguma coisa? Não sei pronunciar direito. Então, ele é o personagem do protagonista. E esse personagem do protagonista, ele não é o protagonista. Então, entre aspas, o protagonista que vai pro mundo de isekai e ficar preso no jogo, ele é refém. Refém do próprio personagem que ele criou. Ele vive e joga dentro do personagem que ele criou, que é o Ainz. E aí, toda vez que ele tenta sair do personagem, aparece aquela aura, joga ele pra dentro do personagem, ele começa a se comportar de acordo com o personagem, que é o Ainz. Então, não tem um protagonista, mas tem o Ainz, que é o personagem. E aí que tá a graça. Não tem personagem de verdade em Overlord. Não tem pessoas de verdade, não tem protagonistas de verdade, não tem... Tô tudo no NPC. É o mundo de NPCs. O único que não é o NPC é a mente do protagonista, que fica atrás do corpo cadavérico do Ainz. Isso é bem legal. E todos os outros personagens são personagens do jogo. Todos criados pelos amigos dele de guilda e tal. São personagens do jogo. Eu não vi nenhum personagem até agora que seja, de fato, entre aspas, real. Porque a gente tá falando do anime, né? Mas o personagem real. Tirando essa alma, essa alma presa no corpo do governante. E aí que tá. Overlord é o governante sendo o governante. E o governante sendo manipulado e guiado pelos personagens planos, entre aspas, determinados porque tem a narrativa e formatados de acordo com os criadores. Aí cada criador é os caras da guilda, que criaram os vários personagens que fazem parte da Nazarick, né? O forte Nazarick, que é o grande mausoléu, né? O império, o centro do reino do Ainz e de toda a história, né? E cada personagem, ele também é determinado pela sua construção. Entendeu? Eles são construídos como demônios, como vampiros, como magos, elfos, dark elfos, sucubus. Entre outras coisas. E o próprio Ainz como morto-vivo, chefe dos morto-vivos. A gente nem sabe quem são os outros personagens que faziam parte da guilda ali de Nazarick. Quer dizer, sabe o nome deles, né? Mas não sabe qual era a habilidade, qual era a aptidão. É um jogo que acabou. Overlord. É um jogo que entrou em completa decadência e ele ficou preso no jogo. Isso é uma premissa ótima. Fenomenalmente incrível. Eu adoro essa premissa. E aí eu adoro essa impossibilidade do protagonista agir de maneira diferente. Porque ele tá preso numa espécie de abismo, numa espécie de calabouço chamado Ainz. Ele é o calabouço chamado Ainz. E ele não consegue contrariar a índole do personagem e a índole dos coadjuvantes, que são as pessoas que estão ao redor. A vampira, a sucubus, o outro lá que é o demônio. Eu esqueci o nome desse personagem, eu sou ruim pra nome. Mas os caras aqui da guilda dele, né? O Demiurge, a Shao Tear, a Obedo, entre outros aí. O próprio Pandora Actors, que ele que criou, ele criou esse personagem. Que é um personagem que é bem interessante, aliás. Eu gosto bastante dele. Que é o único que o Ainz, o Momonga, foi o cara que de fato programou inteiramente o NPC programado por ele. Então, esses NPCs, ele tem uma pré-programação que é meio que dinâmica até certo ponto. E o Ainz, ele fica o tempo inteiro, ou no caso, o cara preso dentro do Ainz, que é o jogador. Fica o tempo inteiro correspondendo às expectativas das pessoas que são, digamos, filhos dos amigos dele. Os filhos, os NPCs criados pelos amigos dele. E aí, ele começa a jogar um jogo num mundo que agora tá se abrindo só na quarta temporada, você começa a ter uma noção maior. Que é o mundo onde tem relíquias mundiais. E as relíquias mundiais distorcem as regras originais do cenário. As regras primordiais, enfim, da amplitude ali do world building do Overlord. E, velho do céu, agora o negócio ficou punk. Porque agora você começa a ter, talvez, algum tipo de oponente que dê frente, faça frente ao Ainz. Porque o Ainz, ele é praticamente um deus no cenário. Ele é onipotente, entendeu? Ele só é passivo de luta, ele só dá combate com os próprios NPCs do calabouço de Nazarick. Porque tudo o resto, esquece, entendeu? E o que eu acho muito fenomenal, assim, porque a Overlord, em geral, né, a obra Overlord, é extremamente política. É um medieval político, um medieval político de um ditador genocida. E a gente tem um genocida de estimação. O genocida de estimação é o Ainz. Nosso genocida de estimação. A gente adora ele, a gente acha ele muito divertido, a gente adora, a gente torce, entre aspas, de vez em quando por ele, né. Geralmente eu torço pelos humanos, eu torço pelos NPCs, porque o cara é tão, assim, Daimao, né, o rei demônio. É tão onipotente, é tão ignorante, é tão lazarento, que eu torço pelos NPCs fracos. Que são os humanos, que vão morrendo que nem barata na mão dos funcionários dele. Nem ele bate nos caras. Só os funcionários pegam lá e arrebentam com todo mundo. Teve nessa quarta temporada mesmo uma batalha que foi um golpe só, que foi do cara do gelo, que nem tá aqui. O cara do gelo, que é... Nossa, ele não vai tá aqui no chart do coisa. Eu não lembro o nome dele, ele tem vários braços e tal. Eu sou ruim pra nome, foi mal. Tem até uns suportes menos importantes aqui, que já nem deveriam estar aqui, mas o cara do gelo nem tá aqui. E véio. Véio. É simplesmente humilhante. O cara, que é novel, né. É novel, no caso tem um mangá também, que é publicado, baseado na novel. Mano, é simplesmente humilhante. Ele não tá aqui também. O cara morre em um golpe, ele usa toda a força que ele tem adquirido durante décadas de treinamento. Ele só é aniquilado. É humilhante ao extremo. E é o nível, entendeu? E o cara é um general, né. Um dos generais mesmo. Mas mesmo os generais mais baixos, como os Sebastião da Vida, o Sebas, outros personagens mais nas coxas. Eles são fortes pra caramba, comparado com qualquer tipo de lutador do mundo humano. Quem faz um pouquinho de frente, só um pouquinho, que tem uma luta mais ou menos, são os caras estranhos na quarta temporada. Que tem umas armaduras lá, Power Rangers, é bem estranho, bem surreal. E tem um dragão lendário também, que ele consegue conjurar algum tipo de luta contra os NPCs de Nazarick, né. Algum tipo de luta, porque leva um pau também. E é isso. Nesse é o Overlord. E aí tá o cenário político, descobrir muitas coisas. Dominar reinos, ser o Daimao. Exercendo o modo Daimao de maneira bem funcional mesmo, sendo lazarento e desgenocidando a galera. E sendo um pulso de ferro e correspondendo aos NPCs de Nazarick, né. Pode dizer assim, né. Os NPCs que são de Nazarick. E aí você entende também o cenário político do mundo e as tretas políticas e vai desenvolvendo. E você sabe que o negócio é overpower e não tem o que fazer. O cara vai ser o mais poderoso o tempo inteiro, até o momento, né. E ele vai ser, além de ser o mais poderoso, ele é refém da sua build, né. Da sua construção de charater, do seu personagem. E véio, é muito bom. É muito legal. Esse aqui é um dos CKs mais, assim, interessantes que tem nos últimos tempos. Ele é meio clichê em alguns pontos. É meio despropositado em alguns pontos. Ele não chega ao ápice de intensidade. Eu acho que ele podia ser muito mais cruel. Muito mais brutal. Mas ele também não chega nesse ápice de ser, de fato, sanguinolento. Ele não chega a um dark fantasy genuíno, por assim dizer. É que nem Bastard. Bastard também não chega a um dark fantasy genuíno. Que é uma fantasia tensa, mas não chega a um dark fantasy genuíno. No caso de Made in Abyss e de Berzer, que é um dark fantasy genuíno. Aqui é um dark fantasy com um pezinho mais no leve. Embora toda vez que o Ice seja pra meter o louco, ele metta o louco, ele genocida a galera. E morra gente, assim, a rodo. E seja brutalíssimo. E ele é, tipo, muito pesado mesmo. Muito punk mesmo. E eu adoro a política do cenário. Eu adoro os poderes. E eu adoro as dinâmicas de como ele usa os poderes. Porque é muito estratégico. Tem muita estratégia. É muito denso a estratégia nas batalhas. Mas eu acho o maior legal o modo como os NPCs, que são predeterminados, também vão se desenvolvendo. Vão criando personalidade. Vão criando características. Ou como os NPCs do mundo também vão criando tramas internas. Que dão, logicamente, de frente com a trama de Nazarick. Que acaba sendo submisso e aniquilado, né? Porque sim, né? Mas, de todo modo. Cara, eu gosto pra caramba de Overlord. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui de panorama. Passando alguns pontos da obra. Elencando algumas coisas. A trilha sonora e, em geral, a direção do anime. Que continua pela Madhouse. A de Eternum, né? Como eles tratam o anime. Como eles oferecem essa construção adaptativa da novel. Eu acho muito competente. Não tenho críticas em relação a isso. Eu acho que é um anime muito redondo, em geral. Ele vai lentamente desenvolvendo as coisas. Estou muito curioso. E, assim, quero que venha logo a quarta, quinta temporada. A continuação da quinta temporada. Para desenvolver mais e mais. O que eu mais quero em Overlord. Na verdade, é da verdade. É ver o Ainz bater de frente com os NPCs de Nazarick. Com a Albedo, com o Demiurge. Eu quero ver ele virar o cara que vai ter que se defender dos próprios aliados. Eu quero ver essa treta. Eu quero que a máscara dele caia. Essa é a minha expectativa mais, digamos, central, assim. Porque eu queria ver a máscara dele cair. Ele ser obrigado a mostrar toda a sua aptidão. Igual ele já fez uma vez com a Vampira. E venceu ela. Mas sofreu com caramba para vencer ela. Eu quero ver isso de novo em Overlord. Eu quero ver isso de novo. Mas, por enquanto, ainda não tem isso. Eu aceito essa estrutura de cenário que eu acho fenomenal. Eu gosto bastante. Esperando a próxima temporada, realmente. Mas, em geral, esse é o panorama que eu queria dar. Tem muito detalhe, cara. É muita coisa importante que eu poderia falar. Muita construção de arco. Muita coisa realmente central. Mas eu vou deixar na mão vocês. Vou usar essa aqui, se possível, de thumbnail. Mas vou deixar vocês na mão. Porque... Eu não sei mesmo. Eu não planejo o vídeo. Então eu fico à mercê do que vier na minha telha. Do que vier na minha cabeça. E é isso que eu tinha para falar, em geral. Beleza, pessoas? Obrigado pela presença aí. Por esse review panorâmico de Overlord. Depois eu venho com outros animes da temporada também. Que eu tenho que fazer videozinho. Esse aqui é o primeiro deles. Eu vou fazendo devagar. Conforme for necessário. E é isso, pessoas. Grato mesmo. Espero aí que vocês tenham gostado das interpretações diversas que eu tive. Quem vê a novel deve saber mais do que eu. Bem mais do que eu mesmo. Eu quero ler a novel também um dia, se possível. Comprar ela. Embora seja um tipo de coisa que... Meu plano médio de leitura de mangá há décadas. Então, quem sabe daqui a umas duas décadas eu leia. Porque é esse meu nível de imbecilidade de consumo de mídia. E é isso aí, pessoas. Grato pela presença. E até a próxima. A gente volta a conversar em outro anime de temporada. Se quiser que eu fale de coisas mais pontuais e outras coisas. Me mandem dicas aí. Que eu realmente não tenho nada no momento que me lembre de falar. Eu esqueço das coisas. Eu queria falar mais sobre o genocídio. E mais sobre... Como esse protagonista é bem interessante. O cenário é interessante. E acabando... Tô aqui enchendo linguiça. Em vez de pôr o conteúdo no vídeo já. Mas é isso aí, pessoas. Grato pela presença. E até mais, viu? Falou, Zé. Tchau, tchau.